Boa tarde galera, beleza então, os que vão aqui pelas estradas do Pará Brasil, BR052, né, passarei no projeto Canaã, projeto aqui das crianças que direcerem a igreja universal, né, patrocina. Aqui tem as chefes de energia elétrica, lá tem a fazenda Nova Canaã, é um trabalho associado aí da igreja, é muito bonito, tem o transito de carregar as crianças. Pois é galera, então, quero divulgar aí para vocês os materiais do Inácio que ele está divulgando aí no WhatsApp, Facebook e Instagram. O Instagram dele é Inácio I.C.I.A. do projeto da Canaã. O Instagram é Inácio, né, Inácio I.C.I.A. Vai lá, dá uma clicada lá e vê que é lá o material dele. Ele é um jogo especial, né, ele está vendendo umas coisinhas lá para ele. Tem caneta porta celular, muito bonita, né, baratinha. Tem caneta porta celular, tem capa de celular para os modelos em cor, tem carregador de celular para casa e para carro. Tem até um som profissional de mala de carro, para vender também. Então, vai lá no Instagram dele, Inácio I.C.I.A. Você vê o material lá, beleza galera? O WhatsApp dele é 799-9129, 7992. 9129-7992. Vou mandar a ligadinha para ele lá que ele vai ficar agradecido. Beleza, então galera? Então vamos que vamos pelas estradas do Brasil. Carregadinho.com, KM 345. A famosa estrada do feijão. O horário está compatível. Valeu o esforço que eu fiz ontem a ser o primeiro da fila. É galera, esse cara não foi esperto. Dança. Dança de boca. Pega a bola aí. Pega a bola aqui. Achado, poro lado, direcidas. Já não dê só aí galera. Maria chorando aí pra vender na peita da estrada. E o sabe do Maria chorando. É a Maria chorando, daqui a pouco nós chegamos na terra de João Dourado, na cidade de João Dourado A terra da Maria chorando, galera, essa imagem está qualificada, chique bacanizada É, galera, também tem pen drive, né, esse material dele, onde ele nasce É, traga cartão de memória, CD, DVD, faz currículo, tá tudo lá, vá lá no Instagram dele que você vê, né, Inácio ICIA Inácio ICIA, no Instagram dele, no Facebook e no WhatsApp, beleza então, galera, forte abraço e tudo de bom Pois é, galera, chegando com a terra da Maria chorando aqui João Dourado Aqui tem um balanção aí, ó João Dourado vai aí, Brasil Você sabe qual é a Maria chorando? Vou dizer agora, é a cebola, galera É a cebola e a terra da cenoura também aqui, olha o saco da Maria chorando, cheio aí pra vender Ele já tá cheio aí, posto de bom estilho E aí E aí E aí Tá acarrado aí, bitruque, tá aí a chorada. Isso aí não é bitruque, não, olha aí. É bitruque. Carreta bitruque. Aqui tem a entrada de Vão Dourado, aí. Pra você ir pra o centro de Vão Dourado, a terra da Maria Corona. Tá crescendo mais e mais com o Dourado. Aqui tem a entrada de Vão Dourado. E aí E aí Outro post de combustível aí E 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 aí Beleza galera O depósito da Maria chorando É galerão Tem aquele salto na frente do caminhão Salto de vidora Então pra mim Tava ligado Na câmara do celular E aí E aí E aí E aí E aí